Neste fim de semana, termina o horário de verão. O que fazer com o relógio? Peraí, eu acho que é atrasar. E agora? Tem que adiantar. Tem que adiantar. A resposta certa é atrasar. Isso significa que às zero horas de domingo, os relógios devem voltar para as 11 da noite de sábado. Dessa forma, os habitantes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e também do Distrito Federal, que aderiram ao horário de verão, vão recuperar a hora que perderam no último dia 20 de outubro. O objetivo da medida, em vigor desde 1931, é fazer com que as pessoas aproveitem o maior tempo de luz solar nos dias de verão, economizando energia. A estimativa é de que 400 milhões de reais tenham sido poupados durante esses quase quatro meses. Mas o que as pessoas acham dessa mudança no horário? Me incomoda muito. Aproveito mais o dia, né? O dia fica mais longo. Trabalha um pouco o sono. Acaba acostumando. Gostando ou desgostando, o horário de verão tem dia para começar e terminar para todos. Essa alteração no relógio mexe com o nosso organismo e pode causar alguns sintomas incômodos. Durante, nos primeiros dias, a pessoa pode ter um certo cansaço, uma certa indisposição, né? Uma perda de concentração durante as suas atividades habituais. Para que os impactos desse período de adaptação do corpo sejam menores, a recomendação é ingerir muito líquido e fazer refeições leves. Os cuidados valem tanto para crianças em idade escolar quanto para os adultos. Se você está acostumado a deitar às 10, levantar às 6, deitar às 11, levantar às 7, enfim, você deve tentar manter essa rotina. Manter os horários de refeição, horários de saída para o trabalho, os horários, enfim, de lazer. Manter essa rotina o mais próximo dela possível. Manter essa rotina o mais próximo dela possível.